Você está ouvindo o Boletim Tributário Semanal, as novidades mais importantes que aconteceram na última semana, nas áreas Fiscal, Contábil, Tributária, Trabalhista, Previdenciária e de Comércio Exterior. Este programa está disponível no YouTube e nas principais plataformas de streaming, Spotify, SoundCloud, Deezer e Amazon Music. Um oferecimento, Econet Editora. A informação por completo. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. Estamos começando o Boletim Trabalhista Semanal, um tantinho diferente dos programas anteriores. Pessoal, essa semana o nosso podcast está num formato um pouquinho diferente. Ao invés de trazer vários convidados para falar sobre vários assuntos, como a gente fez nas edições anteriores, hoje nós temos duas convidadas que estão aqui para conversar com a gente sobre um único tema. A nossa primeira convidada é a Fernanda Ritch, que é consultora aqui no Econet, na área Trabalhista e Previdenciária. E a segunda convidada é a Heloísa Maral, que é redatora trabalhista aqui no Econet. E o tema sobre o qual a gente vai falar hoje é uma série de mudanças que aconteceram recentemente quanto aos contratos de aprendizagem. Fer, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Tudo bem? Tudo bem, Mari? Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês. Muito feliz por estar aqui. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o contrato de aprendizagem, eu e a minha colega Helo. Maravilha. E, Helo, seja bem-vinda também ao nosso programa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Tudo certinho? Tudo certinho, Mari. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Pessoal, na segunda-feira passada, nós tivemos a publicação do decreto número 11.479 de 2023, que trouxe uma série de alterações na regulamentação da contratação de aprendizes, né? E esse vai ser o tema do nosso bate-papo de hoje. A Fer e a Helo, elas vão trazer pra gente um pouquinho não só do que mudou, mas as características importantes que permanecem valendo. Certo, Fer? Isso mesmo, Mari. Mas só lembrando, só a gente fazer uma analogia ao tempo, voltar ao tempo, o contrato de aprendizagem, ele foi criado lá nos anos 2000. Atualmente, ele está dentro da CLT hoje. Importante frisar que o contrato de aprendiz, ele é um contrato por prazo determinado, ou seja, ele tem um começo e ele tem um fim. Esse regime de contratação, ele tem várias peculiaridades, que é o que a gente vai tratar hoje no nosso podcast. Falando tudo, como que funciona, o que que precisa, o que que não precisa. E isso a gente vai falar um pouquinho, né, pros nossos convidados, né, Helo? Com certeza, Fer. Lembrando que todas essas regras diferenciadas têm como objetivo principal preparar os jovens para o mercado. É verdade, Helo. É uma coisa que eu sempre procuro, né, sempre falar, né, pro pessoal, que o contrato de aprendizagem, ele é a forma de ensinar o jovem pra carreira, né? Então, o que ele aprende na escola, no curso, é o que ele precisa fazer na prática, né? Então, ele vai receber um certificado, ele recebe um certificado de qualificação, e ele precisa fazer isso na prática, porque agrega, né, muito na vida profissional desse jovem, desse adolescente. Então, a gente vai falar bastante sobre a importância desse contrato diferenciado na vida do jovem, que tem essa oportunidade, que é o objetivo principal, né, como vocês falaram. Mas eu gostaria, primeiro, que vocês contassem um pouquinho do porquê, qual que é a importância para as empresas, para os empregadores, né? Porque o empresário, o contador dele também, claro, deve tirar um tempinho aqui para acompanhar o nosso podcast de hoje. Olha, Mari, o primeiro ponto de grande destaque, penso que seria a questão do papel social, né? De contribuir para a formação de uma sociedade melhor e mais qualificada para o futuro do nosso país. Só que a gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que está preocupado com isso, e que busca contribuir nesse sentido. Para a gente convencer, né, os empresários aí, de um modo geral, né, para que eles façam sua parte, né, para que eles introduzam aí, os jovens, né, os aprendizes aí no mercado de trabalho, a gente tem que usar a famosa obrigação, né? A legislação tem que acabar por impor em fazer alguma coisa. Então, o que eu sempre digo, né, os clientes vêm, o pessoal vem, ah, Fernanda, como que funciona o contrato de aprendizagem? Então, a gente já vem, pessoal, o contrato de aprendizagem, ele vem de uma obrigação. Então, a partir de tantos empregados, a gente vai explicar mais um pouquinho à frente, ele vem de uma obrigação. A partir de certos empregados, tem obrigatoriedade de contratar o aprendiz. Então, se eu não cumpro, né, aquele contrato, aquele contrato, aquela obrigatoriedade de contratar o aprendiz, eu sou multado. Então, isso que as empresas acabam ali pecando, né, então, se eu não cumpro, vem aí a multa, o Ministério do Trabalho acaba me fiscalizando e tem a aplicação da multa. É isso que acaba, né, os contadores aí se prejudicando, prejudicando a empresa, é capaz da penalidade aí das multas, né, Elô? É uma técnica bem convincente essa, né, na obrigação. Com certeza, a gente fala dessa penalidade, a gente brinca, a gente fala um pouco mais um tom, vai ficar mais tranquilo, mas não tem o que fazer realmente. Bem isso. E antes de falar mais do contrato e das características, principalmente do que mudou com relação a isso, vocês podem explicar para os nossos ouvintes como funciona essa questão da obrigação de contratar os aprendizes? Se vale para todo empregador, se tem um controle quanto ao número mínimo, quem precisa contratar, como que funciona isso? A contratação do aprendiz é obrigatória para as empresas e estabelecimentos que tenham pelo menos sete empregados com funções que demandam formação profissional. Exceções à regra, que não são sujeitos a essa obrigatoriedade. As microempresas e empresas de pequeno porte, optantes ou não pelo Simples Nacional, e entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a educação profissional. Isso daí. Esse é aquele ponto que eu falei ali para vocês. Ah, advém de uma obrigatoriedade. Opa, eu tenho mais de sete empregados, já acende um alerta, né? Já tem que pensar. Opa, será que eu vou ter que contratar aprendiz ou não? Então, eu tenho esses sete empregados, eu vou ter que fazer uma avaliação dentro do meu CBO, se esse CBO precisa ou não de qualificação profissional. Essa qualificação profissional, eu entro lá no site do Ministério do Trabalho, vejo na descrição se precisa ou não de qualificação profissional. Se tem lá, opa, já vou colocar ali um pontinho que aquele CBO precisa. Se eu tiver mais do que sete CBOs que precisam dessa qualificação profissional, eu já vou entrar ali na cota de ter aprendiz ou não. Então, sempre lembrem, obrigatoriedade. Eu estou obrigada a contratar aprendiz. Então, fica entre o mínimo ali, como a Elô falou, né? Certo, muito bom. E nessa questão das cotas, teve alguma alteração ou permanece como era antes? Nos percentuais, Mari, realmente nada mudou, né? Geralmente, quando eles fazem alguma alteração na legislação, alguma coisa nesse sentido, eles não mudam muito a questão de percentual. Essas coisas, geralmente, eles acabam não optando por mexer. Mas, tivemos aí algumas alterações nas regras para fazer os cálculos, que é muito importante a gente considerar. Então, vamos lá. O que acontecia antes? A gente fazia a soma dos CBOs ali, somava todos os estabelecimentos. Fazia a soma de todos os CBOs, de todos os empregados, para verificar quantos aprendizes eu precisava de um modo geral. A partir dessa nova regra, eu vou somar por estabelecimento. Se eu tenho 5 na matriz, se eu tenho 10 numa filial, se eu tenho 20 na outra, eu vou somar em separado. E cada um eu vou aplicar o percentual, para verificar se eu entro ou não na regra da contratação do aprendiz. Então, ao meu ver, assim, às vezes ficou um pouco melhor, porque às vezes eu tenho 2 numa filial, 2 empregados, às vezes eu tenho 5 numa matriz, às vezes eu tenho 3 em outro. Então, acaba não entrando na regra. Se eu somasse todos eles, acabaria entrando, mas em separado eu não entro. Então, capaz aí que fique um pouco melhor para o empregador. Às vezes o empregador é uma empresa pequena, acaba ficando melhor para ele, dependendo da situação. Mas assim, eu vou poder somar em separado. Essas quantidades aí, não preciso somar todos os estabelecimentos, vou somar em separado. Então, acredito que pode ser uma vantagem, caso o empregador não queira contratar o aprendiz. Outra mudança importante, dada pelo novo decreto, é que foi estabelecido que, para o cálculo da cota, deverão ser incluídos no cálculo da porcentagem do número de aprendizes todas as funções que demandam formação profissional, independentemente de serem proibidas para menores de 18 anos, considerada a classificação brasileira de ocupações, que é o conhecido CBO, né? Sendo que os cargos de nível técnico devem ser excluídos da base de cálculo da cota de aprendizes. Isso daí vai impactar bastante também, porque era uma coisa que a gente estava acostumado a já lidar, né? Também, importantíssimo, foi revogado a regra que estabelecia que o aprendiz contratado por prazo indeterminado pela empresa, né? Logo na sequência do término do contrato de aprendizagem, continuaria a ser contabilizado para fins do cumprimento da cota de aprendizagem, enquanto estivesse naquele contrato ainda. Outra coisa, né? Empregados sobre o regime contratado, né? Pelo aquele contrato intermitente, e aqueles empregados que estavam afastados por auxílio doença ou por algum benefício previdenciário, voltaram a ser considerados na base de cálculo. Então, esses empregados, quando a empresa ia fazer a soma dos CBOs para ver a quantidade, se precisava ou não ter aprendiz, a gente excluía eles da base de cálculo. A gente tirava eles, não somava. Então, o decreto novo veio e falou, olha, pessoal, agora esses afastados, esses intermitentes, eles têm que somar. Então, mesmo eles estando afastados ou sendo intermitentes, eles vão para a base de cálculo. Então, isso vai aumentar a quantidade de empregados, mesmo estando afastado, mesmo estando intermitente. Às vezes mesmo, né? Porque o intermitente, a gente sabe ali que ele tem aquele período que às vezes ele não trabalha na empresa, né? Então, vai somar também. Então, vai acabar onerando aí também o cálculo para o empregador. Meninas, muita coisa mudando, hein? Eu estava lembrando aqui que existe uma regra que alguns tipos de trabalhadores eram considerados em dobro nessa contagem. Tinha alguma coisa assim, né? Tinha. A partir de agora, não tem mais. Dava um problemão, né, Elô? A gente sofria com esses trabalhadores em dobro aí. O pessoal ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Por quê? E tinha mesmo. Até trouxe uma lista dos casos, né? Que tínhamos essa contabilização em dobro aí, né? Para a gente não esquecer de nenhuma, né? Então, vamos lá. Aprendizes egressos do sistema sócio-educativo ou em cumprimento de medidas sócio-educativas. Aprendizes em cumprimento de pena no sistema prisional. Aprendizes que integrem famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil. Aprendizes de regime e acolhimento institucional. Aprendizes protegidos no âmbito do programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Isso mesmo, Fer. Só reforçando então, pessoal, que agora vale a contagem simples também para esses casos em que a Fer acabou de listar. Mas não tem mais a contagem em dobro. Só relembrando aí que a multa continua, né, pessoal? Sendo ela mínima de R$ 408,25 por atrendiz irregular. Podendo chegar aí a cota máxima, né, do valor da multa atualmente, né? Até R$ 2041,25, tá? E aplicada, claro, né? Sempre lembrando aí no caso de reincidência, podendo ser aplicada em dobro, né? Vai depender aí muito da fiscalização e do tipo aí, né, do fiscal do momento, né, do ato da notificação aí, né? Era bem isso que eu ia perguntar para vocês. Esses valores, né? Porque é bem importante a gente falar nesses valores porque é o incentivo que vocês tinham comentado, né? Com certeza. E tem mais alguma coisa que a gente precisa saber sobre o contrato de aprendizagem? Vamos falar um pouquinho das características do contrato, né? Até para que nosso público possa entender melhor o que mudou efetivamente. O primeiro aspecto importante que merece destaque é que o prazo de contrato do trabalho do aprendiz pode ser de até, no máximo, dois anos. Essa regra só não vale no caso de pessoas portadoras de deficiência. Aqui já temos uma mudança importante que não podemos destacar, né, Fer? Isso mesmo, Elô. A gente teve aí num momento, né, de 2021 a 2022, aí, um conflito de normas, porque esse LT estava prevendo aí o contrato de dois anos e o decreto estava trazendo de até três anos. Então, a gente tinha aí um conflito. Aí veio, né, esse novo decreto aí na segunda-feira e acabou de novo com essa parte aí de três anos. Então, voltamos aí para o nosso normal, que a gente já conhece, né, que o prazo máximo do contrato de aprendiz, né, é de até dois anos, tá? Exceto aí para os contratos, né, das pessoas portadoras de deficiência, que não se aplica aí, né, o período máximo de dois anos. Isso mesmo, Fer, lembrando que, anteriormente, além dos casos de pessoas portadoras de deficiência, o contrato poderia ser de mais três anos nos seguintes casos. Deixa eu pegar a minha colinha aqui. Aprendiz contratado com idade entre 14 e 15 anos de idade incompletos, aprendizes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas, aprendizes em cumprimento de pena no sistema prisional, aprendizes que integrem famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil, aprendizes em regime de acolhimento institucional e aprendizes protegidos no âmbito do Programa de Proteção e Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte e Continuidade do Itinerário Formativo. É, dois anos é tempo suficiente para esse processo de aprendizagem, né, pelo menos para começar, assim. Um exemplo que eu tenho na minha família, assim, é minha irmã que foi aprendiz e esse tempo de aprendiz foi, assim, primordial para a carreira dela, no geral, né. Hoje ela está até na mesma empresa, já faz seis anos, então ela começou como aprendiz e foi, né, aprendendo a profissão. Sim, e é muito bom. Meu primeiro emprego mesmo foi como aprendiz, com 14 anos, então é muito bom, tanto para a empresa, para o desenvolvimento pessoal, tanto profissional, do adolescente da pessoa também. É muito bom para o começo, né. Então isso vai variar de acordo com a atividade, né, o prazo. Então é bom para a empresa, para a pessoa, então, né, Mari, varia aí bastante, né, do jovem da empresa aí, é bem legal, né, formação técnica profissional, né, conjunto, vai que a pessoa fica aí, faz uma carreira na empresa, né. Com certeza. Então é bem bacana mesmo. Muito bem, meninas. E a questão dos direitos dos aprendizes, o que vocês podem contar para os nossos ouvintes hoje sobre isso? Ótima pergunta, Mari. Não tivemos muitas alterações relevantes em relação a isso, mas o assunto é importante e merece nosso destaque, sim. Olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente segura ao aprendiz todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Então ele tem direito à remuneração, benefícios, férias e todos os demais direitos de um contrato regido pela CLT. Especificamente quanto ao FGTS, o empregador tem obrigatoriedade de depósito da importância de 2% da remuneração devida ou paga, correspondente ao mês anterior a cada aprendiz contratado. Isso aí, Lô. Importante a gente sempre frisar, né. É um contrato determinado, ele tem um período para acabar, né. Então, ah, lembra lá do nosso contrato de experiência? Então ele não tem uma data final lá para acabar? É mais ou menos isso. Claro, ele tem suas regras específicas, ele tem todo o seu jeito diferenciado lá. Mas é só para a gente pensar, ele não tem um finalzinho lá? Então ele tem um finalzinho também. Lembre-se, né, se o empregado, né, se o aprendiz ali, ele tiver o contrato rescindido de forma antecipada, sem justa causa, por iniciativa da empresa, ele pode ter o direito ao seguro-desemprego, mas somente em três situações. Vamos lá. No caso de fechamento de estabelecimento, sem, né, a possibilidade, né, de transferência para outro local desse aprendiz, sem prejuízo, né, caso desse aprendiz, não, ah, não vai, não posso colocar ele numa matriz, não posso colocar ele numa filial, não dê para colocar, né, ele em outro local. Ou, né, em caso de morte, né, do empregador, né, por exemplo, no caso de uma firma individual, que não vai ter um outro sócio, que vai compor, né, um grupo ali, não tem, né, outra sociedade, né, não tem o que fazer mesmo. Ou ainda no caso de descaracterização de contrato. É verdade, Fer. E falando em rescisão, mais um detalhe importante, né, em relação à estabilidade. A estabilidade de trabalho do aprendiz vai ocorrer em algumas situações bem específicas. Nos casos de acidente de trabalho, serviço militar obrigatório, gestante e dirigente sindical ou SIPA. Maravilha, meninas. E quanto ao processo de contratação, a gente teve alguma alteração? Tivemos sim, Mari. Né, uma mudança bem importante aí se deu em relação à priorização. O que que veio esse decreto aí trazendo para nós? Né, priorizar, né, priorizar aquela contratação dos 14 aos 18 anos, né, pelo fato de que vamos inserir esse jovem no mercado de trabalho, né? Claro, depois dos 18 anos, é um pouco mais fácil, né, a gente introduzir ele, mas dos 14 aos 18, vamos tentar colocar ele, né, no mercado de trabalho. Então, o texto anterior, ele tinha estabelecido a prioridade para jovens e adolescentes que estivessem em educação básica. Lembrando também que continua sendo vedada a contratação e a realização de atividades proibidas ao menor de idade, né? Como, por exemplo, trabalho insalubre, atividade perigosa, né, aquele horário noturno, atividades, horas extras, né? Então, isso, o menor de idade, ele não pode fazer, né? Ah, mas ele é aprendiz. Ah, mas ele tá quase fazendo 18. Não pode, não pode. Então, principalmente, a gente, ele sempre, né, mas ele é só um pouquinho, é só um pouquinho no dia. Gente, não pode, não pode. Ah, mas o pessoal, às vezes, sempre faz aquela brincadeira, ah, mas ele pode sair, mas ele, né? Mas não pode. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não pode. E mais uma coisa pra ficar atento, né? O aprendiz menor de 18 anos, realmente, não pode realizar trabalho noturno, nem em ambiente insalubre ou perigoso, ou locais que possam prejudicar a saúde, a segurança e a moral. Já nos casos de maiores de 18 anos, podem realizar as atividades e tem direito ao recebimento dos respectivos adicionais. É verdade, Elô, é bem... É super importante a gente, né, priorizar isso daí, né, porque a empresa pode ser penalizada. Falamos das multas lá atrás e cabe. Vamos pensar, ah, a empresa contratou um aprendiz ali, e ele tá em situação de insalubridade, mas ele tem 17 anos. Beleza, ela cumpriu a cota, bonitinho, mas ele tá em situação insalubre. Então, ela pode levar uma multa por isso, por estar em situação insalubre. Então, a gente só, né, precisa se atualizar e pensar nisso daí. E só complementando aí o que a Elô tava trazendo, né, permaneceu ainda a previsão, né, da seleção dos aprendizes aí, deve priorizar a inclusão de jovens e adolescentes, né, em situação de vulnerabilidade, né, ou risco social aí. A gente sempre tem que, né, cuidar disso daí também. Verdade. E é legal lembrar também que a contratação indireta de aprendizes, que é aquela feita por entidades sem fins lucrativos, desde que haja prévia celebração de contrato com o estabelecimento, passa a ser permitida novamente, né, mas somente na impossibilidade de contratação direta pelo estabelecimento. E, pelo que eu li essa semana, também tiveram algumas mudanças quanto à questão da idade permitida. Procede, Elô? Procede sim, Mari. Tô vendo que você fez a lição de casa. Sim. Primeira, é bom frisar que o trabalho do menor de 14 anos é proibido por lei. E a partir dessa idade, pode ser feito somente por meio do contrato de aprendizagem. A mudança ocorrida é que deixa de haver exceção à aplicação na idade máxima, né, para aprendizes inscritos em programa de aprendizagem profissional que envolvem o desempenho de atividades vedadas a menores de 21 anos de idade, o que poderia ter até 29 anos de idade. Fer, e quanto à jornada de trabalho do aprendiz? Você pode explicar como que funciona? Se mudou alguma coisa? Claro, Mari. Isso é muito importante também, né? Então, lembrando, o aprendiz, ele é um empregado como qualquer outro, né? Ele tem registro em CLT, ele tem direito às férias, décimo terceiro. Então, um empregado normal como qualquer outro. Então, quanto à jornada dele, em regra, os aprendizes só podem ter uma carga horária de seis horas por dia. No máximo, né, para os aprendizes que já tenham concluído o ensino fundamental, poderá de até oito horas por dia. desde que seja uma carga horária, que sejam computadas também destinadas à carga, né, teórica. Ah, como assim? Por exemplo, ah, eu trabalho às seis horas aqui e vou, daqui a pouco, lá fazer mais duas horas da minha parte teórica. Então, tem que estar englobada a minha atividade com a empresa, com a minha carga horária de estudo. Ah, eu faço uma vez por semana, eu fico às quatro horas estudando e depois eu divido essas horas trabalhando, não tem problema. Às vezes, SESC, SENAI, SEBRAE fazem esses bem bolados, né? Ficam quatro dias trabalhando e um dia todo estudando. Ou quatro dias trabalhando e um e meio estudando. Então, depende. Mas sempre tem que ficar atento a essa situação aí. Então, como a Fer mesmo falou, né, pessoal? O objetivo do trabalho do aprendiz é que ele aprenda na prática e tenha também um embasamento através dos cursos para estar preparado para o mercado de trabalho, né? Então, além da base prática ali, ele também adquire conhecimentos teóricos, né? Então, é preciso que haja garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Ou seja, que estejam na escola, que sejam feitas atividades compatíveis com o desenvolvimento do adolescente e que tenham horário especial para os exercícios das atividades. Outra coisa. Quanto ao deslocamento do aprendiz, ele tem o direito de receber vale-transporte, que será custeado por ele na parcela equivalente a 6% do seu salário básico, no máximo. E quanto à jornada, foi revogado o dispositivo que estabelecia que o tempo de deslocamento do aprendiz entre as entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica. E o estabelecimento onde se realizará a aprendizagem profissional não seria computado na jornada diária. Legal. E mais alguma coisa que vocês queiram destacar sobre essas questões relacionadas ao contrato do aprendiz? Tem, sim, uma última questão, Mari. Foram estabelecidas mudanças acerca das hipóteses de rescisão do contrato de aprendizagem. Então, deixa de ser cabível a extinção antecipada do contrato quando o estabelecimento cumpridor da cota da aprendizagem profissional contratar o aprendiz por meio do contrato por prazo indeterminado. É, Mari. Isso é bem importante mesmo que a Elô falou para a gente ficar atento. E eu também tenho um detalhezinho importante para trazer. Como a gente sempre tem, sempre que a gente tem uma revogação ou alguma alteração de alguma lei, a gente se preocupa. opa, e o que eu fiz com base na lei anterior, no decreto anterior, o que eu vou fazer? Então, o que esse trouxe? Todos os contratos que foram firmados nos termos do decreto anterior, eles vão ter validade até o seu término, certo? Então, ele vai seguir tudo o que você fez no base, até o finalzinho ele vai seguir conforme você fez. Maravilha, Fer. Muito obrigada por tantas informações importantes, pela sua presença aqui. Foi um prazer te receber. Imagina, eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Espero estar outras vezes. Pode me chamar que sempre que precisar estaremos aqui. Muito obrigada. E Elô, muito obrigada também por compartilhar os conhecimentos com a gente, por aceitar o nosso convite nessa manhã. Eu que agradeço. Mari, Fer, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, né? E espero que esteja recentemente numa próxima, trazendo mais conhecimentos aí pra vocês. Isso daí. Com certeza. Então, eu espero vocês em breve, hein? Isso aí, Mari. Estaremos juntas de novo. Obrigadão, meninas. Tchau. Tchau, tchau. E só o Cliente Econet tem acesso a uma área especial sobre essa questão do menor aprendiz, onde você vai encontrar todas as informações que você viu no programa de hoje, bem detalhadinhas e muito mais. Pessoal, a gente conclui por aqui o programa de hoje. Foi um episódio cheio de informações novas. Muito obrigada pela companhia e eu espero vocês no próximo programa. Lembrando que esse programa está disponível no YouTube e nas principais plataformas de streaming. O Spotify, SoundCloud, Deezer e Amazon Music. E eu te convido também pra seguir a Econet nas redes sociais e ativar as notificações. Assim você fica sabendo logo que o nosso podcast sai e também os nossos vídeos e conteúdos diários. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Você ouviu o Boletim Tributário Semanal. As novidades mais importantes que aconteceram na última semana. Nas áreas fiscal, contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Um oferecimento Econet Editora. A informação por completo. Econet Artist Legenda Adriana Zanotto